Eu diria quase como uma arte marcial que exige muito do nosso desempenho físico e mental. Transformar uma visão que tu tem em algo que está dentro de ti, se condicionar. E às vezes esse condicionamento são anos, por isso o skate nos mostra que a gente é capaz de fazer muito mais. Vamos lá. 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 Vamos lá.